Não, se mandou bem, se mandou bem. Eu sei porque é a menina que fez o... Certeza, né? Amalete e Funes. Ah, mano, olha os caras já dando bala no paraquedas, velho. Que insuportável. Que raiva, mano. Eu já perdi uma barra de shield já. Que ódio. Foi bom, foi bom, foi bom. Nossa, aquele clipe, mano. Então eu posso ver ele todos os dias da minha vida, que eu vou dar risada todos os dias. Puta que pariu. Da hora, não tem arma aqui. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. O Lucas podia fazer uma track de piada, né, mano? Pra gente jogar ouvindo. Será que tem alguém naquele prédio ali? Track de piada, essa é boa. Ah, mano, acho que eu não vou nem pegar a falta já no chão, mano. Foda-se. Olha o Crocs. Olha o Crocs. Ele Crocs. Ele Grobis. Ele Groobero. Ele Gramines. E, mano, você ia achando roupa no meio da partida pra ir vestindo. Puta, tá legal mesmo. Você tá andando aqui e achou um Crocs. Achava uns bonézinhos, umas camisas, umas skin premium. E lembra que no airdrop vinha a guile suíte? Ficava invisível. Conjugava todo bugado. Não dá pra ver nada. E como vocês estão de placa aí, meus ousados? Eu acabei de completar aqui o pack, mas tô zerado. Pera, não entendi. É, eu completei três equipadas, mas tô zero reserva. Encaixa aqui, ó. Brindagem localizada. Brindagem aqui. Ah, eu cliquei no bagulho de... Ah, não, tá. Meu dinheiro tá na loja, hein. Pegue só o que precisar, hein. Deixa eu ir tocar aqui, hein, Elips. Tomar um inimigo. Deixa eu pegar o... Bastante grana aqui. Oh, vou comprar um Vant, então. Vai sobrar dinheiro mesmo. Certo, encarregado, mande recon. É, melhor caixa aí. Nossa, achei que era caixa de munição. Peguei as mísseis e vim da fora dos outros, moleque. Esportido, vou pegar uma caixinha e o rush. Se não comprarem a caixa agora, vai ficar mais caro. Caixa de armamento aliada a caminho. Moleque. Já que tá batendo uma fominha. Aquela fominha que bate de madruga. Que alerto. Meu, tem uma pizza congelada ali, meu. Nossa, quem dera, já pensou? Meu, mas é a pizza mesmo, meu. De pepperoni. Meu, coloca no forno. Mas não pode colocar no micro-ondas. Tem que fazer no forno. Opa, cara, aqui. Ai, eu tomei. Ai, ai, tomei muito. Ele é bem ruim, mano. E deu sorte que eu tava de calçada. E é bom. Tá stunned. É a bounty. Cuidado, tem mais. O outro tava por dentro aí também. O cara é bem ruim, mano. Eu só tomei porque eu dei muito mole. Você finalizou ele? Finalizei. Alguém tem radar aí? Puxa o radar aí. Não, não tá aparecendo nada. Eu acho que bugou. Acho que não. Acho que ele tá em cima, hein. Não, tinha mais um cara no aeroporto aí. É. Aqui, aqui, aqui na frente. Aqui na frente. Não, mentira, mentira. Foi... Gente. O funk fica mentindo pra mim, velho. Para, velho. Ele mente bem, né? Isso que é o pior. Mas ele já mudou pra lá. Vocês já lançaram o review ainda ou não? Já lançaram. Ó, ó. O coletivo. Ó, ó. É, o coletivo. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, velho. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Querem ali? O cara correu, hein, mano? Ameasa ficou amarela. Ah, estão no topo do mercado. É, estão... Os maúgos do topo do mercado estão dando a nossa bounty. Vamos pegar esses caras de cima do mercado? Dá pra subir pelo... Pelo janelão. Quer ir lá? Vambora aí, mano. Vai pelo janelão. Dá pra fazer um parkour por fora pela esquerdinha aqui. A gente vai pegar eles de calça riada lá. Parkour? 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 Alguém quer bala de snipper? Cara... E eu tô... Tô suable. Ih, tiro dois, tiro... Ih, caralho. Tiro da ponte, tiro da ponte. Tô nem fodendo. Dispersão. Caralho, foi a minha essa dispersão. Fula da puta. Derrubei um. O outro correu pra esquerda ali, meu amigo. Correu por cima da ponte? Não, tá embaixo. Tá os dois embaixo e me deitou um. Naquela árvore ali. Ai, caramba. Um deles tá no chão. Finalizado. Os outros tão ali no meio. Tão no meio desse smoke aí. Dois mortes. Dois mortes. Tô dando banheirinho aqui. Ué? Ah, meu irmão... Ah... Tô dando banheirinho, hein? Lips? Não, eu tava lá dentro, né? Tomei o dano do... Ali, ali, ali. Peguei mais um. Tá na merda. Deitado. Tô tomando as costas. Corri. Não, não. Tem mais um ainda. É, esse aqui que eu deitei ele já se matou, já. Tomei o das costas. Parece que foi do mercado, Drizzy. Ficou os mocos do mercado tentando farmar as kills numa outra treta. Mas... Acabou a bounty? Pior que eu não tenho... Não, então deve ter ido. Que bom, né? Eu que não... Eu que não prestei atenção. Morri, mano. A gente levanta. Funkinho, a gente tem dinheiro. Vamos ali, Drizzy. Na loja? Calma aí, deixa eu lutear isso aqui. O cara me matou no hipfire, mano. Boa, reviveram o cara na loja do... O botão tem, né? Boa, lips. Boa, lips. Bem nessa loja daqui, Drizzy. Na que a gente puxa a caixa. Calma aí, tem o lute do Felix aqui também pegando. Tô indo buscar aí, João. É. Tem que pegar os restos aqui, né? Pelo amor de Deus. Essa é o lute aí? Você quer ir? Uhum. Vamos pegar umas plaques, espera aqui. Vamos pegar umas plaquinhas. Eu tenho caixa de plaquinha. Não, compra não. Não? Toma. Talvez você saiba algum dinheiro. Ah... Não tá o Funk ali, então. É. É o que sobrou, né, mano? Pra fazer. É o que temos que fazer hoje aí. Os três malucos entraram em mim ao mesmo tempo. Eu fui... Eu não vi nem... Pega aqui, mano. Foi instantâneo. Mano, eu queria me comer azar e tirar que eu fui ver. Eu acho que era. Funk, aqui tem... Tem o seu loot antigo e placa, tá? Só corte, você imagina que você vai querer nas suas armas. Sobrou um filho da putinha ainda, né? Não, 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 não. Foi. Aqui na loja do mercado. Aqui tem muita placa, mano. Espera aí, Dresden. Achei aqui com um pacote de oito ali. Tô esperando, tô esperando. Só vou subir no pegué, Dresden. Nossa, tô com zero kill, mano. Zero kill e zero dano. Útil. Zero projeção de uma vida melhor. Essa projeção aí eu tô sem também. Ó, o cara aqui na minha frente. Caindo do mercado. Acabou de entrar de novo. Um pulou de paraquilo. Ó, em cima, em cima tem. Ele viu a gente. Pá, não viu, não viu. Desceu. Ó. Um entra pro jornalão, hein. Tá. Levi. Jesus. Pega a cachola, velho. Poxa. Vai trocando na minha caixa. Dresden, cuidado. Deitei um, finalizei. Os amigos dele vão vir. Tá do lado ali do amigo dele, hein. Tem duas caixas aqui, mano. Peguei e vazei. Deitei um amigo dele, finalizei. Entregou. Deitei mais um e falta um troco. Peguei, finalizei. Esquerda eliminado. Um maluco saindo de Stardustown ali. Coitado, eu fiquei com dó desse. É, dois squads em Stardustown. Vamos aqui, ô, nos caras do avião ali, mano. Desarregaçamos com os maluco, velho. Vamos, vamos lá. Vamos ali. Mano, tem bastante loot aqui dentro. Eu não sei se vocês podem jogar alguma coisa. Não tem placa. Lute completo já. Só com o emocional abalado. Um abraço, mano. Pior que os caras combinaram tudo. Eles pararam, até pararam bonitinho, miraram no funk e deram as duas, três e já dele. Sabe quando um cara fica pensando antes de atirar, mano? Não. Sei, sei, sei. Ele te olha e não tem certeza. Direto. Eu faço isso direto também. Mano, sabe o que é mais engraçado? Eu tava completamente aberto. Tipo, não tinha pra onde eu correr e o cara ainda ficou pensando. Soldado inimigo a caminho. Opa. Eita. Aqui, ó. Aí, Lips. Aí, Lips. Tem movimentação. Pronto. Caiu já. Tá caído, tá caído. Pode subir, Lips. É dos caras do mercado esse aí, mano. Caiu. Mais um. Mais um. Meu Deus. O que esses caras tão fazendo, mano? Da vida deles? Os caras do mercado. Os caras do mercado vieram puto pra se vingar da gente. Ó, revoar. Vieram cegos. Aí lá vem o meu chuchu. Merci beaucoup. Vou comprar um Evergis. Tem placa pra caralho na loja aqui, se alguém... As plaquinhas tudo. Os caras vieram cegos, mano. O chat, lembrando aí de novo que eu acho que já trocou uma galera aí. Não esquece de mandar um exclamação notifi com Y, né? Notify, N-O-T-I-N-O-T-I-F-Y. Pra concorrer a incríveis prêmios e ser notificado de todas as lives. Ai, Pati, quais são esses prêmios? Não tem gosto. Clica de olho nas notificações. Um deles é saber que eu tô em live. Tá na merda já, mano. Tá com o pé na cova. Tá no... Nossa, ele tá muito com o pé na cova, véi. Aí embaixo. Você eliminou o alvo procurado. Que maldade, né, mano? A gente pretende dar a chance do cara voltar com os amigos dele. O Jerry aí, mano. Vocês são muito bons, mano. Botou, matou o Jerry. Ei, o Evício aí correndo. Palavocos que ele tá morrendo. Ó os caras correndo, mano. Prazer. Vamos morrer. Vamos morrer. A nossa loja que a gente tava ali é agora. Vamos aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Bem nesse azul. Vamos esperar esses caras aí, vai. Pega um cover aí e espera eles, mano. É, vamos pegar um cover aqui nessa pedra aqui, ó. Alguma coisa assim. Quem já tá na safe. Que cover, Jesus? Aqui, aqui, ó. Tô num cover bom aqui, ó. Ué? O que eles tão fazendo? Mano, eu vou precisar ficar assim aqui. Eu não vou ficar nesse aparelho. Também, também. Não vou ficar aqui, não. Foda-se. Já tão vindo já, hein. Eu vou ficar, eu vou ficar aqui. Vou pegar os caras. Eu vou... Aqui tem um murinho pra pegar com o cover. Tem umas pedras. Ó lá, tão em cima. Tão em cima? É, bem em cima, mano. Eu não atirei ainda. Ó o cara do gulag aqui em cima. Hostil. Não, espera, espera, espera ele amortecer. Espera ele amortecer, espera ele amortecer. Quem tá sniper? Tá sniper, Funk? Tem inimigo marcado. Não amorteceu a queda. Bom, vamos lá então, me dá um cover. Ó, pulou, pulou. Tá no galpão, dá pra esperar um pouco. Tem dois, tem dois nesse hangar, tem dois nesse hangar. Correram. Correram. É, espera eles amortecer, espera eles amortecer. Pula mais um. Inimigo aquece! Que dó. Caralho, que autocontrole que a gente... Ah, eu ia falar que nem tem ninguém. Boa ainda. Eu tirei o shield de um que foi pra esquerda. O hangar da direita tem, hein? Ele tá na esquerda, eu não tô sendo em cima. Olha o Joel Gars vindo na bunda deles, coitado. Nossa, que dó desses caras, velho. Eles tão tretando lá? Sim, chegou outro squad lá. Tô vendo um, marquei! E o Gars tá chegando neles, mano. Queria ter meu sniper agora, mas... Optei por outras coisas. Tão me snipando. Ó, tem um lá, tão passando lá pelo fundo. Inimigo marcado. Aqui. Coitado, mano. Caiu fudendo uma equipe, agora tem só esse aqui, ó. Esse squad aí. Derrubei um. Deu o bar do outro. Boa. O outro tá na direita atrás de cima. No praticante também. Acabou, acabou, acabou. Caralho, que dó, velho. Vambora, vai. Tem lá nos bombeiros. Tem os bombeiros. Caralho, eu tô há duas horas multado. Ai, que raiva! Segura! Nossa! Acabou a minha munição toda. Ó, reviveiram o cara aqui, ó. Dois caras. Ô, só queria falar que vocês são muito errados. Fiquei com muita dó dos malucos agora. Mas não posso fazer, hein? Passou por isso. Ah, mano. Uma hora a gente tem que estar do outro lado também, né? Não é? É até de alma lavada, mano. Ah, velho. Um dia é da caça, outro dia é dos caçados, né, irmão? Um dia é do corno e do comedor, velho. Quinze dias na caça, um no caçador. Só justificamos um pouquinho essa matemática injusta aí de todo dia. Ah, quase. Vamos indo, vamos indo. Vamos ver se é a hora do caçador aqui tomar da caça, né? Não é? Não duvido também, não. Tô de vent, hein? Tem lojinha aqui, quem quiser sentar pra praça paradinha. Vamos atravessando. Olha, olha, olha. Agora é nossa vez de correr no aberto e tomar pros caçados, eu não sei. Fica vendo. É a vida cobra, só não ligado, né? Ai, Light Snakes. Esse cara tá buzinando ainda, velho. Mas liga o carreto. Passou buzinando? Não atira, pelo amor de Jesus Cristo, né? Não atira, pelo amor de Deus. Não atira, pelo amor de Deus. Não atira, tenha humildade. Pela... Por caridade. Não atira pela caridade. Nesse caso aqui pra cima que tem. Ixi, corre essa. É de cima ou não? É do pinga amarelo, do pinga amarelo. Tá na loja ali. Ninguém tem o EV? Tenho, soltei. Eu tenho. Eu não consigo subir essas merdas, essas pedras. Oi, eu tenho stun, não invade antes. Pera aí. Eu também tenho. Também tenho. Caminhão na esquerda, cuidado. New meta, né? Pode jogar isso aí. Embaixo, abaixo, 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 abaixo. Aviso. Bunt sem combustível. R. Finalizados, finalizados. Finalizados, finalizados, finalizados. Ficai determinado. Carro, carro. Ficava embaixo dessa vez, mano. Ficou maior parkour. Isso, o parkour foi lindo, Atriz. Eu fiquei com muita inveja. Carro, 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 carro. Não consegui ter visão dele, não, mano. Ele veio até a pontinha da minha visão e saiu. Parece que o cara sabia, mano. Que eu tava mirado. Parou ali, mano. Eu vou subir na delega. Não parou, não. Parou, não. Tô voltando pela esquerda, lá. Tem uma janela em cima do morro. Nossa, ele tá sem shield, mano. Eu quebrei o shield. Não, eu quebrei o shield. Eu vou comprar... Nossa, dá dinheiro ali pra comprar o Heavy. Dropei, veja. Dropei 4 centinhos aqui. Dá-me a cara. Dá-me a cara. Ai! Desbarrei no botão. Marmola, pelo amor de Deus! Fiquei vontade de mijar, velho. Tô na arma pra mim na vontade. Óbio, tiro lá, ó. Mano, vamos pegar essa casa branca aí mesmo. Pra gente avançar pra cima do murro. Do murro? Luiz Murro. Lacrou. Comprou três coxinhas, ganhou um soco. Só não quero te mostrar. O cara postou uma foto de duas coxinhas e um... E uma garrafa de suco do lado aí eu pôr no Facebook é... Comprou duas coxinhas, ganhou um soco. Isso aqui é um soco, é muito bom. Ai, pior que eu tô com vontade de mijar. Vocês tão fazendo eu rir, tá me dando mais vontade. Minha perninha aqui tá só balançando. É, eu também, mano. Tô até... Sabe quando você até tenciona o cu assim? Pra não... Pra não... Pra não vazar xixi? Tá foda. Xixi, velho. Xixi, velho. Xixi, velho. Xixi, velho. Xixi, velho. É porque eu sou fêmea ali pra indo. Pular? Pular? Rodeio, velho. Não esquece que tem gente no azul ali, hein. O que é isso? Mano, a safe veio mais pra cima. Que deve ficar ligeira. Ihhh, carro na esquerda. Mano, o bagulho tá louco. Pega uma casa aí. Aqui, aqui, aqui em cima. Derrubado. Ah, beleza. Ele vai tomar nas costas, velho. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Cima do morro, cima do morro aí perto do funk. Ficou na merda. Deitei mais um. Quem? No meu ping vermelho. Eu tô gestando, vou ruxar, vou ruxar. Tô gestando. Vamos, vamos, vamos. Vamos ser um aliado, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Quem soltou? Quem soltou essa bagaça aí? Foi eu, foi eu. Levantou, levantou. Ficou pesado. Ai, ó. Tem em cima. Em cima tem. Me deitei, mano. Não são patetas ali. Em cima, em cima, em cima. Em cima tem. Em cima tem. Eu não sei nem como sobe nessa casa. Tô levantando o Felipes aqui, mano. Tá rapidinho. Vem, 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 vem. Só recorre, só recorre, só recorre, só recorre. Vem, 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 vem. Tá chegando. Toca em mim, toca em mim. Ai. Eles estão em cima. Cuidado. Toca em mim, toca em mim. Continua, continua. Eu não consigo. Não consigo. Dá um toque nele. Não consigo, não consigo. Boa. Eu vou estundar ali em cima, mano. Vai dar merda, mano. Vai ter que ser... Ah, estão mirados aqui. Eles estão mirados na escada. Tô tentando ver aqui de longe, mas eu tô muito aberto. Alguém deixou uma SC4 na escada aqui pra nada, hein. Não, não. Tô sem estando. Eu tô marcando se eles pularem aqui, mano. Não tô aí dentro com vocês. Só vai, vai, vai no Refreg. Vai no Refreg. Sobe todo mundo. Vai. Tô no cu, dentro no cu, menos eu. Na direita aqui. Na direita tem. Aqui. Peguei da esquerdinha. Foi um. Finalizei um. Foi? Tô muito na merda, hein. Não, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Foi? Tô com um pico, mano. Ele tava de autorreza. Tava tentando reviver. Beleza, foi. Mano, agora prepara que vai vir uma galera, hein. Vai vir uma galera. Preciso de placa. Tem muita aqui, mano. No loot desse cara aqui. Se não tiver, eu drop. Eu vou comprar ali na loja. Até que eu tenho duas em... Tô bem lá. Ou o que você quer. Quanto você precisa? Onde, onde, onde? Dropei. Sim, tá bom. Sim, tá bom. Tá ótimo. Ó, tem cara ali, tô vendo. Pinguei. Tem outro ali. Vou esperar ele chegar, mano, aberto. Mano, é cara, os dois lados. Volta, volta, volta. Recuo funk. É, tamo sanduíche chadaço, velho. Tamo sanduíche chadaço. Matei um. Tem um aqui, ó, no meio do mato. Peguei ele. Matei, matei, matei. Caiu pedendo. Caiu pedendo? Tem mais pra direita. Tem mais pra direita. Tem mais pra direita. Tem mais. Ou na casa que a gente tava ali. Um cara de gulag chegando. O cara de gulag tá afastando. Na casa que a gente veio. Tem o cara do gulag, tá lá, ó. Tirei o shield. Correu pro negativo. Taxi no morro. Ai, 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 ai. Caralho. Quase fui, velho. Tomei. Tomei de onde a gente veio, hein. Tirei o shield dele ali. Aqui ó, tem dois caras, no pingue laranja. Deitei um deles, naquele... Finalizei. Nossa, tão meio a snipada. São dois caras, um deles tava passando. Ai, 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 ai! Ai, caramba, de novo. Vem, 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 recorre, recorre. Vem pra cá, vem pra cá. Finalizei isso no chão, falta um, falta um. Falta um ainda, falta um. Viu? Por isso que eu te tirei dali, Lips. Sabia que iria dar C4, filha da puta. Caramba. Tá subindo, subindo a casa. Certeza? Chegou, chegou, me pegou. Filha da puta, mano. Nossa, que ódio, eu devia ter segurado. Eu devia ter soltado, Lips. Dei muito mole, mano. Tem dinheiro, filha. Dropei, dropei. Batei mais um ainda, hein. Cuidado. Era só eu ter soltado Lips aí. E pegar esse cara. Ele era muito ruim, mano. Ele demorou duas horas pra atirar. A gente também foi nest. Ah, não. Vou gastar o tempo. Vou na caixa, hein. Tô ficando pela esquerda aqui, mano. A direita é toda aberta. É você, Patif? Não. Tô recuando. Vou entrar nessa casa aqui, hein. Eu não sei se eu tô de ghost, mano. Onde que eu tô? Ai, não é safe. Só metade. Eu vim pra cá. Tá. É porque tem loot aqui. Ninguém letiu essa conta. Ai, 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 ai. Não tem. Down, down, down. De onde a gente tava? Por cima do morro? Estunou, estunou. Estunei de volta. Aqui, aqui. Vai descendo, vai descendo. Morro, desce, desce o morro. Vem descendo, vem descendo. Os outros estão descendo pela esquerda. Estão em cima de vocês. Estão em cima de você. Olha pra sua direita, Patif. Já chegando. Nova zona segura no localizado. Levantaram-se, levantaram-se, levantaram aqui. Não! Atrasa. Atrasa casa. Aqui, ó. Um deles foi. Aí embaixo, Patif. Desolado. Embaixo aqui na janela. Na janela, Patif. Ah, já era. Calma, calma. Peguei, peguei. Squad eliminado. Boa. Porra, ninguém tem máscara, velho. Oi, snipando, snipando. Ai! Caralho, eu nem vi da onde. Só que corri. Fodeu, devido. Don'ts, eu te mando morrer. Zigue-zague, zigue-zague. Pega o cobrado da casa. Sobe ataque! Não, porque o espaço está não aberto. Agora a gente... Agora vocês estão... É, agora já... Ah, o gás! Sai, sai, sai! Não tem pra onde ir, velho. Não tem pra onde ir, não tem pra onde ir. Ah, tem um negativo na direita. Vai, vai, vai. Negativo aqui. Boa, Drizzi. Tô no negativo. Também. Fica aí, fica aí. Ah, da direita, da direita, da direita. Nem fudendo. Ufa. Boa, boa, boa. Estão mirando em mim. Sai, cornão, sai, cornão. Fudão, não tenho placa, não tenho nada, mano. Não tenho item, mas fudão. Da direita passando ali pra ativar. Classic game, mano. Aonde o Drizzi morreu, tem um cara baixado do lado da árvore. Vai, vai, vai. Dá tiro, dá tiro, dá tiro. Do lado da árvore. Tu não viu? Tu não viu, Petit? Ai, 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 ai. Fudeu, calma. Atira de volta, atira de volta, vai. Na tua direita tem um cara, Petit. Eu sei, sei. Não, ele aí embaixo não morre ainda. Eu não tenho placa, não tenho como trocar. Eu vou ter que ficar aqui e torcer pros caras se matarem. Olha, nessas horas eu sento falta de um sniperzinho, mano. Caralho. É só ter deitado um cara que a gente conseguiu correr. Caralho, mano. Tinha vários squads dessa merda ainda. Ah, tem mais dois. Não pode ficar, hein, mano. Eles vão se ralfar lá e pega o último. O meu problema é não ter placa só. Mas nem precisa, nem vão te ver aí, meu Deus. Que isso, mano. Olha a quantidade de coisa que jogaram ali. Ih, lançou a granada, hein. Ó, que perigo. Furei que eu alcoolista aí, mano. João Shell. Olha, eu tô à direita lá. Tá vendo? Não. Mano, os caras não se mataram ainda, meu Deus. Mas a moita pra mim tá muito densa. Acho pra você deve estar mais simples. Acho pra mim tá... Tem embaixo, ó. Tem cara, é. Tem cara, tem cara embaixo. Morreu um... Se mexe mais não, se mexe mais não. Ficou cinco. Tá vendo? Não. Tô vendo, tô vendo. Agora vi. Ele tá correndo. Outro passou aqui. Tão todos de costas pra você, mano. Tão todos de costas pra você, mano. Agora tu pode pegar o cover. Pega o high ground aí atrás. Pega o high ground aí atrás. Temos que ir contra quatro e esses quatro aí, velho. Ai, cara. Tem um pra sua frente passando agora. Tem uma, dois. Dois passam na sua frente. Passou. Dois passam. Os dois são de costas. Terceiro. Nossa, tá todo mundo ali. Não! 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 Eu emocionei muito. Você assustou, mano. Ah, mano. Eu pensei que ele era o ult. Pô, eu não queria falar não, mas já mais um em segundo, hein, galera. Caralho, a gente tá esse dia. Tem vitória pra gente aqui, irmão. Ai, meu Deus. Caralho, mano. É só porrada fofa, hein, mano. Eu vou contar como vitória. Apareceu vitória, vitória. Conta. Tá autorizado. Eu não aguento mais ficar em segundo, velho. Eu tô relembrando sempre de Mega Rampa, mano. Não é, velho. Tá mesmo. Fuma Mega Rampa, tu. Ai, minha nossa cenoura.